Os efeitos da estiagem prolongada deste ano continuam na zona rural de Três Corações. As cisternas estão praticamente secas, o que tem obrigado a prefeitura a abastecer durante toda a semana as caixas d'água das casas. Na casa de Dona Maria, na comunidade de Rio do Peixe, o córrego que passava pelo quintal ficou só na lembrança. A cisterna já está quase seca. A gente fica impressionado, né? Porque nunca havia uma seca assim. E o gado está sofrendo com a falta d'água. Agora há pouco a zaca desceu para beber água ali, ó. Não tinha. A prefeitura está usando um caminhão-pipa para abastecer as famílias. Na casa de Cristilei, até a piscina de plástico virou reservatório. Essa água a gente já vai utilizar mais para lavar de roupa, passar pano na casa. Segundo a prefeitura de Três Corações, esse trabalho de abastecimento com o caminhão-pipa começou em fevereiro deste ano, apenas em algumas regiões. Mas desde agosto ele teve que ser estendido para todas as comunidades rurais do município. São pelo menos 87 pontos em que cerca de 7 mil moradores passaram a depender do serviço. Porque praticamente não tinha mais de onde tirar a água. Se não tiver o caminhão-pipa, a gente não tem água para cozinhar, para tomar banho, para nada. Segundo o secretário de meio ambiente de Três Corações, a água é captada diretamente na estação de tratamento da Copasa. O que deve continuar sendo feito até que os mananciais da região se recuperem. Talvez a partir de janeiro que a gente volte a ter um nível de chuvas ideal ou na média. Mas a gente sabe que essa chuva ainda na média não será suficiente para recuperar o volume de água que ficou perdido em função da estiagem durante todo esse ano. Até lá, a esperança é que essas nuvens carregadas apareçam mais vezes por aqui. Para que Dona Maria possa voltar a ver o córrego no fundo de casa, como ele sempre foi. Deus ajuda que dá uma chuva boa e ela chega e ela volta. Se Deus quiser.